Salve, salve, amantes do basquetebol! Eu sou o Paris e você está aqui, ó, no SB Urban Towns. Sendo pra vocês aí, como toda segunda-feira das nossas semanas, mais um Melhores Jogados da Semana da NBA, mano. As melhores jogadas que você vai ver aqui é da semana que passou, dia após dia, a melhor jogada que eu escolho aqui, na minha opinião, que ocorreu no dia, no respectivo dia da semana passada, mano. Sobe a vinheta aí, então, que vai começar o conteúdo pra vocês. Lembrando pra vocês da loja Spartans aí, mano, que é a nossa parceira, o nosso patrocinador, sobe uma vinheta da Spartans. O link da loja Spartans vai estar na descrição, se você quer boné, se você quer camiseta, se você quer regata da NBA, acessa lá, mostra aí a vinheta. Começamos, então, com o dia 22 de janeiro, com o armador do Orlando Magic, enfim, enfrentando ali o Javale Magui, indo pra cima dele na dunk e concluindo com uma bela dunk. Se liga na jogada. Martinho, então, com o dia 23 de janeiro, temos a jogada do Miami Heat, ele que veio do Oklahoma City Thunder na temporada passada, e no Miami ele tá jogando bem, hein. Gion Wavers. Ele fez um Game Winner em cima do Golden State, meu irmão. Se liga aí na jogada. Nós chegamos, então, no dia 24 de janeiro, com o Game Winner aqui do Minnesota Timberwolves, o canadense voador Andrew Wiggins, mano. Olha o que ele fez aí. No dia 25 de janeiro, que aqui em São Paulo foi feriado, foi o aniversário da cidade de São Paulo, temos a melhor jogada aqui, vinda do Milwaukee Bucks, uma dunk do armador Malcolm Brogdon. Meu irmão, subiu, encarou o pivô ali e sentou a marretada no aro. Dá uma olhada. No dia 26 de janeiro, mais um armador aqui, mano. O dia, esse vídeo aqui tá recheado de dunks, de armadores em cima de homens grandes aí. Eric Bledsoe, sou do Phoenix Suns, sentou o braço na cara do Kenny de Farine, mano. Se liga. Chegamos no dia 27 de janeiro com mais uma enterrada que o cara posterizou alguém, mano. Joel Embiid, ele que é o Hulk of the Year, com certeza esse ano aqui, posterizou o nosso brasileiro Nenê Hilário, velho. O último dia do vídeo de hoje é o dia 28 de janeiro, com uma cesta do meio da quadra do Stephen Curry. Essa daí é uma cesta sensacional da mulher. É isso aí, galera. Se curtiu esse vídeo, clica no gostei. Não conhecia o Sper Bantaus, é a primeira vez que você tá aqui. Se inscreva no canal, mano. Se inscreve no canal, que todos os dias tem conteúdo do mundo do basquete. Acesse as minhas redes sociais, vai aparecer na tela aqui agora as redes sociais. Os links vão estar na descrição. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho